Música Atenção! 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 a gente podia Podia brincar. Faça magia, faça. Ana, só mais outra vez. Você quer brincar na neve? A CIDADE NO BRASIL Ana! 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 Mamãe, papai! Ana, isso já foi longe demais, Elsa. Minha filhinha, ela está fria. Vamos levar Ana até o Vale das Rochas Vivas. Qual o problema, filha? Por que você está evitando um homão desses? É o jeito tosco de ele andar. É o jeito bronco de falar. Dar certa que é o cara nota 10. Ele precisa de uns reparos, nos efeitos que tem. Conta sua falta de antena, sua queda por rena. É um pouco antissocial também. Ele precisa de uns reparos, mas ouça, por favor. Você pode consertá-lo com um pouquinho de amor. Dá pra parar de falar sobre isso só dessa vez? Temos um problema sério, de verdade. Eu sei. Querida, me diz. É o jeito dele de correr. Ei, alguém poderia nos ajudar? Por favor! Por favor! É porque ele faz pipi lá no lindão! Você está desconfiada da Louise delicada. Todo jeito te encobre que ele é o tal. Ele precisa de uns reparos. Tem um bichado listador. Por favor, vocês podem nos ajudar? Vai lá, ajuda. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. 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 Precisamos da ajuda de vocês. É o rei! É o rei! É magia ou já nasceu assim? Nasceu assim e está piorando a cada dia. O vovô Pop vai ajudá-los. A princesinha teve muita sorte. Se fosse no coração, seria muito mais difícil de curar. Na cabeça é mais simples. É melhor limpar as memórias de Ana. Ela vai esquecer das magias de Elsa. Oh, não! Porém, vai melhor se divertirmos juntas. Elsa, você deve aprender a controlar suas habilidades mágicas. Estamos todos entendidos? A chine. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elsa, podemos brincar? Elsa, podemos brincar. Não insista, Ana. Elsa, estas luvas são para você. Não fique um minuto sem elas. Tchau, tchau, tchau. Elsa, você quer brincar na neve. Tchau, 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 tchau. Nós serão, tchau, 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 tchau. Você quer brincar na neve de mim? Você quer brincar na neve de alguma coisa que eu não sei? Faz tempo que eu não vejo mais ninguém, até com os quadros das paredes já falei. Firme aí, Joana, é meio solitário. Tão vazio assim, só vendo o relógio andar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ana, Elsa, sua mãe e eu faremos uma longa viagem. Mas, pai, estamos com visitas. Tem que ser agora. Ai, é preciso ir mesmo? Que frescura, meninas. Viemos para cá para curtir momentos felizes com vocês. É, pode deixar, majestade. Vai ser bem divertido. Hum, senti um climinha de festa. Por favor. Só são duas semanas, meninas. Uhul! O castelo é nosso! Lamento informar que um naufrágio levantou embora o rei e a rainha de Arendelle. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Aplausos. Aplausos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A coroação, com licença. As nuvens. Rainha Elsa de Arendelle. Rainha Elsa de Arendelle. Princesa Ana de Arendelle. Oi. Oi. Oi pra mim. Você está uma graça. E você está cheia de graça. Quer dizer, mais graciosa ainda. Obrigada. Boa. Boa. Nossa Majestade, o Duque das Bias do Norte. Como sou parceiro comercial, eu lhe aconselho a primeira dança. Majestade. É Duque. É Duque. Obrigada. Só que eu não danço. Mas minha irmã sim. Boa. Puxa. Foi legal. Ele quase me matou. Eu queria que fosse sempre assim. Eu também. Mas não dá. Ué, por quê? Ana, simplesmente não dá. Com licença. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. De novo. Você tem quantos irmãos? Doze. Mas eles me abandonaram. Elsa também me abandonou. E eu nunca soube o porquê. Eu nunca abandonaria você. Elsa e eu... Éramos muito próximas quando crianças. Mas aí... Um dia ela... Me abandonou e... Eu nunca soube o porquê. Eu nunca abandonaria você. Eu posso... Dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura. Muitas portas se fecharam pra mim sem razão. De repente eu encontrei você. Eu tava pensando a mesma coisa, por quê? Eu passei a vida procurando emoção. Talvez esteja nas conversas os filósofos a de você. Com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Tenho emoção. Sem essa razão. Não há nada igual a esse amor sem ti. Vejo uma porta ali Vejo uma porta ali Vejo uma porta ali Você, você Vejo uma porta ali Posso te dizer uma coisa louca? Sim Quer casar comigo? Posso te dizer uma coisa mais louca ainda? Sim Vossa Majestade, o Duque das Ilhas do Sul O Príncipe Hans das Ilhas do Sul Vossa Majestade, gostaríamos da sua bênção para o nosso casamento Casamento? Perdão, eu não entendi Ainda precisamos planejar alguns detalhes Não, 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 não Ninguém vai se casar Ana, preciso falar com você Assos Não, o que tiver a dizer, diga a nós dois Certo, não vou descasar com quem acabou de conhecer Posso sim, se for amor verdadeiro Ana, o que sabe sobre amor verdadeiro? Bem mais do que você Tudo que sabe é abandonar as pessoas Você pediu minha bênção E a resposta é não Com licença, a festa acabou Fechem os portões Ana, devolvam minha luva Elza, por favor Eu não consigo mais ver desse jeito Por que você me abandonou? Porque sou do resto do mundo Já chega, Ana Do que você tem tanto medo? Eu disse já chega, Ana Que festa bafônica, meninas Fala embaixo As paredes do castelo têm ouvidos Quando eu contar pra mamãe O caos que está nessa família Ela não vai acreditar Nossa, vocês duas, hein? Limpa o veneno escorrendo pelo canto da boca Sinto que há um mistério no ar Está ficando tão frio Ui, não trouxe roupa para esse frio Feitiçaria Monstra Por favor, fiquem longe de mim Elza, para A rainha precisa ser capturada Não, eu vou atrás dela Ana, é perigoso Eu vou trazer ela de volta e resolver isso Eu vou com você Somos uma família E nós vamos te ajudar Obrigada Todos juntos Será mais fácil encontrá-la Tenho medo que ela te machuque Ela é minha irmã Nunca me machucaria Querida Siga o seu coração Estaremos aqui Torcendo por você Mãe de notícias Quando vocês jogarem Faremos uma festa de boas-vindas Vamos lá Neste Mãe de notícias A neve branca brilhando no chão Sem pegadas pra seguir Um reino de isolamento E a unha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser E cobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vão Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites vou testar A liberdade vem, 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 vem Livre estou, livre estou Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu E vou ficar E vou ficar Tempestade vem Vem, 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 vem E que dá Por acaso as senhoritas têm vestidos? Oh sim, é aqui Por acaso a rainha passou por aqui? A única louca que saiu nessa tempestade Eu vou Que eu não sei Nesse mesmo Preciso de cenouros para minha rena Estão aqui, jovem Para onde você vai nesse frio? Vou para as Ilhas do Norte Vou vender gelo Gelo? Péssimo negócio com esse frio Qual é o preço das cenouras? Isso é um roubo O que você saia daqui agora? Espere Eu pago Se você me levar até as Ilhas do Norte Querem encontrar a minha mãe Elsa Tá bom, tá bom O que você vai fazer nas Ilhas do Norte? Querem encontrar a minha irmã Elsa Eu conheço Basta Ficamos longe no mesmo dia que nos conhecemos Mas Elsa não nos deu a benção Para aí Você ficou noiva no mesmo dia que nos conheceu o rapaz? Daí eu fiquei com raio e eu peguei a luva dela Pera aí Você está me dizendo que ficou noiva no mesmo dia que nos conheceu o rapaz? Sim Você sabe sobre o nome dele? Sabe qual é o melhor amigo dele? Se você odiar o jeito que ele tira a meleca Ele é um príncipe O mentira é uma meleca É um verdadeiro Espere, para de falar O que é? Lobos O que é isso? Eu deixo vocês virem comigo Eu não sabia como o inverno podia ser tão lindo Ah sim, mas eu tava pensando que poderia ser uma corzinha Ops, quem é você? Eu sou o Olaf, gosto de abraços quentinhos Olaf E você é? Ah, eu sou a Ana, esse é o Christopher e esse é o Sven Olaf, foi a Elsa quem fez você? Aham, por quê? Sabe onde ela está? Aham, por quê? Acha que pode nos mostrar o caminho? Aham, por quê? Aham, por quê? Eu te digo por quê, a Elsa tem que devolver o verão O verão? Eu gosto de abraços quentinhos Suponho que não tenha muita experiência com o calor Nenhuma Mas às vezes eu gosto de fechar os meus olhos E imaginar como vai ser quando o verão chegar Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo E eu fazendo o que a neve faz no verão Vou me refrescar, na areia escaldante me deitar Um bronzeado lindo pegar no verão Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor E ver o que o gelo se torna quando está no calor Eu mal posso esperar Para ver o que vão pensar Meus amigos vão me achar mais legal no verão Vamos, Elsa está para lá Vamos trazer o verão de volta Vocês fiquem aqui Elsa Anna Desculpe-me pelo que aconteceu É melhor você ir embora Seu lugar é em Arendelle E o seu também Não, meu lugar é aqui Sozinha Onde eu posso ser quem eu sou Olaf Olaf Olá, seu Olaf Goste abraços quentinhos Foi você quem me fez É igual o que construímos quando crianças Éramos tão felizes Anna, não vai dar Espere Não Estou tentando proteger você Eu não tenho medo Você não tem que me proteger Eu não tenho medo Por favor, não vá se trancar Dê atenção pra mim Não precisa se manter distante assim Por uma vez na eternidade Consigo entender Por uma vez na eternidade Nós podemos resolver Nós podemos descer a montanha Não precisa se afligir Pois por uma vez na eternidade Eu vou estar aqui Ana Volte por favor As ocupações Aproveite o sol E abra os portões Sim, mas... Eu sei Me deixe aqui Se quer meu bem Estou sozinha Mas livre também Estão seguros Se eu não vir ninguém Não estamos não Não estamos não Como não estamos Tenho a impressão Que não notou Não notei o que Arendeu na neve Se afundou O que? Você acabou espalhando Um inverno eterno Por todo lugar Em toda parte Mas tá tudo bem Você pode descongelar Não, eu não posso Eu não sei como É claro que pode Eu sei que pode Por uma vez Na eternidade O meu sofrimento Não tem fim Ainda mais tem fim Esse frio Essa dor Não sai de fim Não dá Tua maldição Nós podemos Verecer Desse jeito As coisas Piorarão Não tema Como eu falei Não brilhar Você vai Vamos enfrentar Unidas Aquecer As nossas vidas Dentro da nossa cidade Vão embora! Eu não vou embora sem você Ah, sim Você vai Vão embora! Ana, a gente deixou o grandão pra trás Oi, tava falando de você Só coisa boa Só coisa boa E agora? Não sei o que fazer Ana, olha o seu cabelo Hã? Ele está ficando branco A magia de Elsa acertou você Vem, vamos ver Meu Deus É Estes são meus amigos Esse cara é louco São pedras Corre Eu te traio o Eliana Oi Amigos Christopher Ele trouxe uma garota Ela é linda Ela é linda Não é o que vocês estão pensando Existe gelo no seu coração Se não correr a movida Se não correr a movida Você vira a imagem para sempre Não! Mas pode ser que senta Não pode? Não Sinto muito Um beijo de amor verdadeiro Quem sabe Amor verdadeiro? Ana, vamos levar você até o Hans Olá Vamos Vamos beijar esse Hans Quem é esse Hans? Vamos achar a princesa Ana Mas a rainha não deve ser ferida O que? A própria irmã? A rainha Elsa a matou Vou mandar ela a traição Hans! Quero que tome conta da minha irmã A sua irmã voltou fraca e gelada Diz que você congelou o coração dela Não! Eu tentei salvá-la Mas ela era tarde demais A sua irmã morreu por sua causa Não! Christa! Ana! 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 Você fez o sacrifício todo por mim? Eu te amo! E você fez o amor Antes de sair e entrar com você! Não! Eu te amo! 聖anna e amor! E você vai ouvir! Tchau! Eu te amo! Queridas amigas e primas, nada mais lindo quando existe amor no coração. É mesmo, prima. Ainda estou impressionada com tal atitude de Ana com sua irmã. É como dizem, né? Depois da tempestade, sempre há esperanças de dias melhores. Ufa! No fim, deu tudo certo. Já era hora de as duas irmãs se acertarem. Família, tudo de bom. Fiquei com tanta saudade da minha família. Venham, dê um abraço de boas-vindas. Parem de ser fútil, meninas. É tão bom ver as pessoas felizes. Acho que agora podemos voltar para casa. Enfim, apazei não nesse lugar. Nada melhor que nossos cantinhos, nossas coisas. O meu cachorrinho de estimação. Nem me fala. Estou com saudade dos meus bichos. E eu dos meus lindos vestidos. E eu dos meus sapatos. Parem de ser fútil, meninas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Nenhuma. Mas às vezes eu gosto de fechar os meus olhos e imaginar como vai ser quando o verão chegar. Abelhas. Calma. Olá, Fih. Eu sei que você está derretendo aí. Mas eu tenho jeito. Uma nevasca só pra você. Uau, uma nevasca só pra mim. Ana, mas o seu coração estava congelado. O único coração congelado aqui é o seu. E o exército fala com a rainha. A rainha avisa que Deus em diante não fará mais negócios com o Senhor. Mas isso é um absurdo. Christophe, o seu novo treinói está pronto. É mesmo. Eu até poderia lhe dar um beijo. Eu adoraria. Obrigada. Obrigada.